Olá, como estão todos vocês? A gente tá aqui admirando esse pôr do sol, né, Luísa? Maravilhoso, né? Estamos onde estamos aqui hoje? Condomínio São Bernardo, né? Maravilhoso. Então, hoje a gente tá aqui pra mostrar um pouquinho mais pra vocês desse condomínio, que é um show. Show, pracinhas, bem arborizado, né? Bem familiar, bem familiar. Olha aqui o pessoal sentado, aproveitando. Sim, sim. A gente tem uma área aqui muito boa, o condomínio é muito bem cuidado. A gente tem toda essa infraestrutura aqui, que tem salão de festas ali, a gente pode ver. Aqui a gente tem toda essa área, tem playgrave ali em cima, que vocês podem ver também aqui, o pessoal, a família curtindo. Tem vaga de estacionamento também. E a gente vai mostrar hoje um apartamento, né, Luísa? Muito bom. Vamos pegar aqui a chave, tem interfone, tem toda a infraestrutura. Vamos abrir aqui pra mostrar pro pessoal. É um condomínio muito bem construído, né? É um condomínio numa localização bem facilitada pra você que tá buscando um imóvel pra compra. Essa é uma opção hoje que tem pra compra. Vamos lá pra gente mostrar pra vocês. Um apartamento que são dois dormitórios, uma boa infraestrutura. Vamos lá. Gente, tem um bom espaço, né, Luísa? Uma infraestrutura, ele é bem amplo esse apartamento. Tem grade nas janelas, são seis da tarde, isso também bem iluminado. Aqui a pessoa gostava de tons mais, né, fortes. Mais fortes, né, de repente a pessoa troca, aí fica bem mais... Se quiser pintar, mudar, adaptar, né? Sim. A gente tem o espaço da cozinha aqui também, com bom tamanho. Sim, com azulejo. Todo azul com azulejo. Aqui a área de serviço. A gente logo aqui em cima tem área de serviço. Tem um banheiro de serviço mais também. Um espaço bem amplo, o condomínio também muito bom, bem familiar. Todo mundo que mora aqui gosta muito, porque são construções bem fortes. Tem essa porta também que a gente deixa ele bem dividido, né, Luísa? Fecha ele bem, ó. Deixa bem isolado, né? Temos ali mais dois dormitórios. Banheiro. Dormitório do solteiro, né? Tem que já tá gravando sempre e ainda tá bem trato, né? A gente tem aqui a vista das vagas de sacionamento, posição de colar, sobre a tarde. E aqui a gente tem mais o segundo dormitório. E tem já... Os roupeiros também que são embutidos, exatamente. Uma opção pra venda, né? Que o pessoal gosta muito aqui do São Bernardo, porque é uma localização bem próxima, bem seguro. Já tem as grades aqui também, tem as persianas. Então vale a pena. E bem trato, né? Já tá a faixa logo ali, tudo muito... Bem localizado, né? Bem localizado. E aí aqui mais a gente tem também o espaço aqui que eu tinha falado pra vocês. A gente tem mais aqui o banheiro, um box, pia. Então fica o convite pra você vir visitar, conhecer essa opção. Que nós da Web de Móveis estaremos à disposição pra guardar vocês pra virem olhar. Tchau, gente! Tchau!